Oi, aqui é a Maíra e estamos chegando aí na reta final dos Últimas malinhas atrasadas para alcançar a mala do mês Mentira, ainda faltam 5 malinhas Mas tudo bem, vamos lá Vamos fazer um unboxing então da malinha de outubro do ano passado Vamos lá Vocês já devem saber, mas o nosso destino de outubro foi Forest View no Tennessee, Estados Unidos Esse aqui é o nosso carimbinho, eu gostei muito da cor dele Vou carimbar então meu passaporte, que agora eu estou com meu passaporte aqui Meu passaporte novo Não preciso colocar os carimbos que estão faltando, que eu estava sem meu passaporte Como sempre, vamos aqui para a playlist Opa, nosso papel esse mês já é o papel amarelo E a nossa tagzinha, né, explicando todos os itens O primeiro item é um item de tocar e cheirar Velo de outono da Lídia, vela aromática Essa vela aqui é uma vela em que a própria personagem, né, a Lídia, ela costuma fazer Então a gente pegou elementos das velas que ela fazia, porque ela tem várias velas no quarto dela E quis fazer uma vela que tivesse essa carinha mais rústica, assim, mais artesanal Então tem pedacinhos aqui de canela, embaixo também você consegue ver outros pedacinhos Que ela usa, assim, de coisas naturais para fazer as velinhas Então está escrito aqui, ó Vela de outono da Lídia, vela aromática Sugiro que quando você for acender, colocar no pratinho Só para não correr o risco, enfim, de derreter demais e tal Hum, cheirinho bom A citação que fala sobre o item é Lídia foi até a prateleira de velas Estou fazendo uma mistura de velas de outono Combinando as notas altas de cidra e canela Aroma de lenha e notas suaves de cedro e baumilha Tá, a próxima coisa é um item de tocar Que é presente para Travis Porta recado Então a gente tem o Travis, que é um personagem que ele é muito fã de uma série de livros E ele tem a oportunidade de conhecer o autor que escreveu essa série E aí ele ganha de presente, então, esse livro autografado E a gente resolveu fazer essa página especial para vocês Mas de uma forma um pouco diferente Ó, então é que tem essa plaquinha aqui Que é como se fosse a primeira página do livro, né Então tem o recado que o autor escreveu para ele Que é Seja quem você foi feito para ser Então Queira de Sangue, que é a série lá que ele ama Então tem esse espaço aqui para você usar como Uma plaquinha de recados que você pode limpar depois Isso aqui é durinho Então ele tem um ímã atrás Você gruda E veio também a canetinha Que também tem um ímã Então você pode prender junto Aí você escreve Ó, assim E aqui em cima tem a esponjinha também Se você quiser apagar alguma coisa E a parte do livro que fala sobre esse item é Ela tirou uma edição de capa dura de queda de sangue da mochila E entregou para Gary Pode autografar? Claro, claro Gary assinou a folha de rosto do livro com floreio Seja quem você foi feito para ser Nosso próximo item, claro, é o item de audição É a nossa playlist aí que está tocando E o outro item de ver é o livro Juntos Somos Eternos, do Jeff Zentner Esse também é o autor de Dias de Despedida Que foi um livro que a gente amou também A gente mandou na nossa caixinha de dezembro de 2017 E essa é uma história muito linda De amizade e de também não carregar o peso dos erros ou expectativas dos seus pais A gente tem um personagem aqui que é o Dio E o pai dele foi preso por contrarem pornografia nas coisas dele E ele era um pastor de uma igreja muito específica E as pessoas esperavam que ele fosse ficar no lugar do pai dele, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas com quem ele achava que poderia contar Por exemplo, a mãe, meio que culpam ele Por ele não ter tomado a culpa no lugar do pai dele A gente também tem a Lídia Que é uma personagem que o sonho dela é sair daquela vida do interior Aquela coisa que pra ela é meio limitada Ela quer conquistar o mundo Ela tem um senso estético Ela tem um blog super famoso Então ela não vê onde ela pode crescer naquela cidadezinha Mas ao mesmo tempo foram aquelas pessoas E aquela cidade que ajudou ela a se tornar quem ela é E por último a gente tem o Travis Que é um menino que vive numa casa com um pai completamente violento E ele precisa escolher entre ficar nessa situação Ou bater de frente Porque pode ser uma coisa muito perigosa Mas é uma história muito sobre a união desses amigos E de como impacta a vida do outro E como eles passam por esses desafios juntos E se você gostou do dia de despedida Eu acho que existe uma grande chance de você gostar desse aqui também E o último item da nossa malinha É, claro, o souvenir Que é esse aqui A gente sempre fica pensando em coisas úteis pra você levar pra viagem E a gente fez esse aqui pra você colocar os seus sapatos Porque pra não deixar ele junto, né? Com as roupas e tal Então a gente fez esse aqui Que ele tem esse formato exatamente pra caber Se não tem, nem um sapato Se você joga futebol, tá pra boteca também Se você vai pra academia Enfim E aí ele tem A gente escolheu essa situação Que é Isso é pra viver Que seja pra fazer coisas doloridas Valentes e belas Então a gente tem nossos três personagens Aqui observando o trem passar Que é uma coisa que eles faziam bastante E aí você consegue ver alguns outros detalhes De coisas que acontecem no livro Então, gente, é isso Essa foi a nossa malinha de outubro de 2018 Ela ainda tá disponível no nosso site Eu vou deixar o link aqui embaixo E se você gostou do vídeo Não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal Uma boa leitura pra vocês E até mais Tchau, tchau